E aproveitando esse calorzão que tem feito agora no inverno, a Natália Fecha aproveitou para fazer promoção de inverno em pleno inverno, preço à vista em três vezes, aqui na loja de São Caetano do Sul. Aí quem sai ganhando é a gente, porque com certeza o inverno vem, não é verdade, Rosana? Aí a gente já pagou baratinho e se agasalha bem gostoso. Aqui o que a gente tem? Colete? Colete em jacar masculino. Várias cores. Túnica feminina também, várias cores. E aqui? Luz aplicada masculina. Várias cores também. Qualquer uma delas quanto? R$ 20,00. R$ 20,00 qualquer uma destas peças. Essa aqui faz muito sucesso, hein, na Natália Fecha. Quanto está saindo? R$ 17,00. R$ 17,00. Tem essa em bucle também, olha. Buclé de malha. Mesmo preço, R$ 17,00. R$ 17,00. Aqui também, né? O casaco masculino, aproveitando o dia dos pais. R$ 17,00. E o casaco feminino, tudo R$ 17,00. R$ 17,00. Para cá a gente paga quanto? Colete, R$ 15,00. R$ 15,00. Tem todas essas cores. Aqui eu pus só uma, mas tem outras várias. Essas calças. As calças em lã, R$ 15,00. Mesmo preço. O suéter. Quanto? R$ 15,00 também? Masculino, R$ 15,00 também. R$ 15,00. E o feminino também, R$ 15,00. R$ 15,00. Olha que túnica bonita, tem cores diferentes também. Alistradinho, mesmo preço. R$ 15,00. O colete. Fechado, R$ 12,00. R$ 12,00. As calças, o gorgurão. Olha, olha quanta cor tem aqui. R$ 12,00. R$ 12,00. E esta? Coletinho feminino em jacar. R$ 12,00. R$ 12,00 também, olha. Tudo em três vezes, sem juros. Três vezes, preço à vista dividido em três vezes. Promoção Natália Fashion é até dia 31 ou final de estoque. De segunda a sábado, das 9h até 6h30, domingo, das 10h até as 4h da tarde, na Avenida Paraíso 1100, em São Caetano do Sul. Só vale a promoção nesta loja, tá? E fica perto de onde? Ao lado do estádio Lauro Gomes. Telefone. 743-8479. Natália Fashion, promoção de inverno em pleno inverno, realmente não dá pra perder. Não dá.